Bom dia, eu tive um problema com fone de ouvido do Xbox One, cara, aquele fone estéreo, eu comprei ele numa promoção que teve alguns meses atrás, eu vou ser sincero, ele não chegou a durar seis meses, cara, e eu já tive que comprar um fone novo. Como eu tinha um adaptador, esse adaptador, que é o fone que você usa para usar o fone de ouvido estéreo do Xbox One, caso você tenha aquele controle que já tem a entrada P2 aqui, você não vai precisar desse controle aqui, você não vai precisar desse adaptador, desculpe. Então, como eu estava procurando um fone, um fone na faixa de, um fone que fosse mais barato do que o oficial do Xbox One, que é esse, que eu comprei, assim, me agradou, foi muito útil, a qualidade de áudio é boa, só que como vocês podem ver, a qualidade de material dele é muito ruim, vocês veem que um lado não soltou nada, está tudo certinho. Já o outro lado soltou toda a espuminha, e, inclusive, parou de funcionar o lado esquerdo, o lado direito, perdão, o que me deixou muito chateado, porque eu não, hoje, ele tem três meses de garantia, custa de duzentos a trezentos e cinquenta reais, dependendo do lugar, esse fone, e eu achei muito frágil, primeiro porque essa parte de dentro dele aqui toda está trincada, Eu achei muito estranho, porque eu sou um cara na cu da luz, e eu não tenho um cabeção bastante para poder forçar esse material a trincar. Então, galera, eu vou dar uma dica aí, para quem não tem, para quem está meio quebrado agora, e não tem dinheiro para comprar um Razer, né, ou um fone, esses fones afim, Você pode usar esse fone da Xuxa, né, essas palcadinhas de fone celular, que tem esse conector P2 estéreo, P2 composto estéreo, que funciona o áudio, e você pode usar o microfone dele, para poder usar o chat e voz, nas partidas aí. Eu comprei esse, esse tritone trigger, ele vem com um monte de adaptador, que não vai ser necessário se você usar, porque você tem esse adaptador do Xbox One, e ele, como vocês podem ver, ele tem o pino composto, P2 estéreo composto, que funciona no adaptador. Eu já testei no Xbox One, eu vou testar o chat e voz, para ver se vai ficar agradável, com minha voz de pata-choca, véia, e quanto ao áudio dele, cara, eu testei com alguns vídeos do Battlefield 4 aqui, e realmente a imersão é bem melhor do que a do, esse, bosta desse fone da Microsoft, que me foi muito útil por algum tempo, mas não durou a expectativa, porque, puta que parei, eu vou pagar 300 reais no fone para durar, não durar um ano, meu dinheiro nem jogar no lixo não. Então galera, feliz natal para vocês, espero que essa jogatina sua seja muito produtiva, que seu natal seja bom, que todo mundo ganhe um jogo, ou um console novo de presente, e um abraço para todo mundo, até mais.